Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são sete e meia. Metalúrgicos do ABC celebram 60 anos de luta neste sábado com ato Lula Livre, extensa programação cultural e artística, além de feira orgânica com produtos diversos do MST. Ao longo das seis décadas de existência, o sindicato ganhou destaque especial nas mobilizações pela democracia. Na década de 80, além do protagonismo nas lutas dos trabalhadores. Preso político em Curitiba, o ex-presidente Lula é o grande expoente dos metalúrgicos do ABC e até hoje é o presidente de honra da entidade. A reportagem é de Cosmo Silva. O sindicato dos metalúrgicos do ABC completa 60 anos de fundação no próximo domingo. O aniversário será celebrado neste sábado, a partir das duas da tarde, com uma série de atividades culturais e artísticas abertas ao público. Como parte da programação, será realizado também um ato político pela liberdade do ex-presidente Lula, com a presença de representantes de movimentos sociais, lideranças sindicais e políticas. Segundo dirigentes antigos e atuais, os metalúrgicos do ABC não seriam a referência mundial que era a defesa da classe trabalhadora e da democracia, não fossem os que construíram e ainda constrói essa história no dia a dia das fábricas. Wagner Santana, ou Wagner não, presidente do sindicato e trabalhador da Volkswagen, explica como será comemorado o aniversário de 60 anos do sindicato. 60 anos de luta em defesa da classe trabalhadora. 60 anos em que produzimos a luta pela democratização desse país. Também é um dia em que vamos dar o grito de Lula livre, o maior expoente, líder desse sindicato, que se tornou presidente da república e hoje refém em Curitiba. Queremos cada um de vocês aqui participando das atividades festivas que faremos, faremos shows, realizaremos aqui a feira orgânica do MST e tantas outras atividades para marcar essa data. Uma data em que comemoramos 60 anos e ao mesmo tempo pedimos Lula livre. Vereadora em São Bernardo, onde está localizada a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Ananice Martins ressalta a importância da entidade na redemocratização do Brasil e como símbolo de conquista para os trabalhadores em todo o país. Foi protagonista na luta pela redemocratização do país, esse Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que ofereceu ao Brasil e ao mundo um dos maiores líderes políticos que nós temos aqui no nosso país, mas que infelizmente hoje se encontra preso injustamente por perseguição política. Então, esses 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a gente tem muito o que comemorar, mas também temos muito o que repudiar devido à conjuntura política do Brasil hoje e devido às condições que se encontra o nosso maior líder político. Para mim foi uma grande honra chegar à direção executiva desse sindicato, que é um sindicato muito grande. Para mim foi uma grande honra, um grande privilégio, e a minha formação política foi a partir do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Trabalhador nas empresas Forjaria São Bernardo e Mercedes-Benz, o Wilson Roberto, que foi diretor do sindicato na década de 80 e hoje preside a Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC, revela o que mais marcou sua trajetória no sindicato. O que mais marca o metalúrgico é o orgulho dele ter participado das grandes greves, porque isso foi uma questão a nível mundial que se destacou, desdobrou, porque era uma época muito difícil, era a era da ditadura militar, onde nós fizemos todo o trabalho. E outra coisa, com as nossas greves, com as nossas reivindicações, com o melhoramento dentro da fábrica, porque nós não tínhamos direito ao restaurante, nós não tínhamos a roupa adequada, os IPI, a gente tinha que comprar a nossa roupa, nós tínhamos que comprar os nossos botinões de segurança para que a gente pudesse trabalhar. E, de repente, dentro da estrutura, da luta, das discussões, dos debates, então essas conquistas, isso daí foi muito bom para nós e hoje o pessoal usufrui daquelas conquistas que nós tivemos no passado. Então, greve, a luta sindical faz presente na minha vida. Atual presidente do PT no estado de São Paulo, Luiz Marinho, que também presidiu o sindicato e foi prefeito de São Bernardo, comenta sobre as seis décadas de luta da entidade e o ato político pela liberdade do ex-presidente Lula. Ato em comemoração aos 60 anos do sindicato, mas especialmente um ato pela campanha pela liberdade do presidente Lula. Lula tem também sua trajetória, sua vida, se confunde muito com a trajetória do sindicato. Ele foi o grande líder, o grande referência, essa projeção dessa ferramenta importante que é o sindicato metalúrgico da BC. Ele sempre fala que aí foi a sua principal escola também. Enfim, ele se projetou a partir das nossas lutas lá no final dos anos 70, em especial 78, 79, 80. E é a partir daí que elevou o seu grau, inclusive, de consciência para decidir pela liderança. O sindicato é uma presença muito forte na vida do Lula e vice-versa, de forma que participar da campanha, ter o ato de comemoração dos 60 anos e junto trabalhar a campanha de liberdade do presidente Lula tem tudo a ver com a sua história e com a história do sindicato e da luta e conquista da categoria metalúrgica da BC. As atividades artísticas pelos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC serão realizadas na Rua João Basso, na sede do sindicato. O palco será instalado em frente ao estacionamento térreo. Entre as atrações confirmadas estão Ana Canhas, Grazi Brasil, Marina Moraes, Aline Calixto, Almirzinho, Dexter e as bandas Alaafia, Favela Pesada e Comunidade do Samba. No local, também haverá feira de produtos orgânicos do MST, barracas de lanches e estandes para venda de livros, camisetas e artesanatos, entre outros produtos. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.